Olá, já estamos no ar com o governo agora. Começa hoje o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais aos trabalhadores. Nós vamos conversar sobre isso com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Roberto, bom dia para você, bom dia para todos. Hoje é o primeiro dia de pagamento desse auxílio emergencial. E o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, divulgou pelas redes sociais que 2 milhões e 600 mil pessoas já receberam auxílio. O ministro também destacou que esse dinheiro, que o governo trabalha para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível para quem realmente precisa. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ele passou a valer no dia 7, no último dia 7. E nesse primeiro momento recebe quem está inserido no cadastro único, não está no Bolsa Família e tem contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. O próximo grupo que deve receber é quem está no cadastro único e não tem conta nesses bancos. Essas pessoas devem receber na próxima terça-feira, dia 14. E vale lembrar que os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais, eles têm que se cadastrar nesse aplicativo para ter acesso a essas parcelas. São três parcelas de 600 reais cada como auxílio para essas pessoas. Roberto. Obrigado Marcinha, bom trabalho para você. E com essa crise toda do coronavírus, os estoques de sangue estão diminuindo. No Rio de Janeiro, militares das Forças Armadas estão fazendo doações. O medo de sair de casa e se contaminar tem diminuído bastante o ritmo das doações de sangue, que são muito importantes em outras situações de emergência não relacionadas à Covid-19. Desde segunda-feira, uma ação em conjunto com as Forças Armadas vem buscando compensar isso. 1.200 militares se voluntariaram a reforçar as reservas de sangue. No primeiro dia, foram 116 bolsas. O curioso é que a maioria dos doadores acabaram de ser incorporados às forças. Ou seja, a primeira contribuição para o país já foi super simbólica. A doação não é só a parte de sangue, mas também a doação de emoções, de sentimentos. É um ambiente propício aqui com bastante harmonia para que a gente possa, então, mais uma vez apoiar a nossa população. O Jonathan não é doador de primeira viagem, mas a ação não deixou de representar muito para ele. Acho que é importante, nesse momento, a gente que não está indo para a rua ainda, poder ajudar de todas e de qualquer forma. A doação, nesse momento, tem dois valores principais. O primeiro é, efetivamente, ajudar a abastecer os bancos de sangue. E o segundo é o exemplo. Mesmo com todas as recomendações de distanciamento social, dá para dedicar um tempo, com todo cuidado, para colaborar também. Pode, eu diria até mais. Deve, adoro. Porque se continua sendo solicitada, a demanda de sangue continua igual do que era antes da pandemia. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí